A sua libido não é mais a mesma desde que a menopausa chegou? Tem sido cada vez mais difícil atingir o orgasmo? E o ressecamento vaginal causa muita dor durante a relação? Se você quer saber como lidar com essas situações, preste atenção, porque é sobre isso que eu vou falar. Sexo na menopausa. Os cuidados com a saúde, aliados ao avanço da medicina, contribuem para vivermos cada vez mais. Mas nós não queremos apenas viver mais, queremos viver bem. Então, por que não falar de um tema que, embora ainda seja um tabu, é muito importante para melhorar a qualidade de vida de um grupo da população que vem aumentando muito nos últimos anos? Para você ter uma ideia, cerca de 90% dos casais na faixa etária dos 60 a 64 anos são sexualmente ativos. Apesar dessa proporção cair com o passar dos anos, mais de 29% dos homens e 25% das mulheres com mais de 80 anos permanecem sexualmente ativos. Como podemos ver, esses números são muito altos e mostram a importância desse tema. Mas o que muda nas relações sexuais com o passar dos anos? E por quê? De um modo geral, com o avanço da idade, podem surgir algumas disfunções sexuais. Entre elas, maior dificuldade em se sentir excitada, diminuição do desejo sexual, dificuldade de se atingir o orgasmo, que pode ficar menos intenso, ou ainda pode-se começar a sentir dor durante a relação sexual, geralmente associada à falta de lubrificação. Essas alterações podem estar relacionadas a uma série de fatores. Entre eles, Queda dos níveis dos hormônios sexuais, principalmente testosterona e estradiol. Problemas que atrapalham a função sexual, como diabetes. Problemas vasculares, que podem prejudicar a circulação sanguínea. Depressão, que contribui para a perda da autoestima e falta de disposição. Uso de medicações para controle de doenças crônicas, que apresentam efeitos colaterais. Ou até mesmo vergonha do próprio corpo e perda da intimidade sexual com o passar dos anos. Mas por que se manter sexualmente ativo? Estudos mostram que homens que têm mais de dois orgasmos por semana têm índices de mortalidade mais baixos. Esses números mostram uma correlação entre atividade sexual e longevidade, mas na verdade não provam que o sexo prolonga a vida. O que provavelmente ocorre é que as pessoas que estão bem e saudáveis tendem a se envolver mais em atividades sexuais. Ou seja, saúde física, psíquica e intelectual estão relacionadas entre si. E para se manter engajado sexualmente, é necessário que a saúde como um todo esteja bem. Mas além de promover o bem-estar, a atividade sexual contribui para a manutenção de uma autoestima elevada e de um espírito jovem. É importante salientar que não há nenhum problema quando a mulher que está na menopausa está sexualmente inativa e se sente feliz e plena dessa maneira. Mas quando desejar retomar ou aprimorar a sua vida sexual, alguns cuidados podem ser tomados. Primeiro, estar com a saúde em dia, realizando exames preventivos e mantendo bom controle das doenças crônicas, é possível realizar acompanhamento com geriatra, cardiologista e ginecologista. Segundo, no caso de secura vaginal, o tratamento vai ser importante para evitar dor ou lacerações, que são machucados durante a penetração. Pode-se usar lubrificante à base de água, lubrificante de longa duração, ou creme vaginal com estrogênio, caso não apresente contraindicações. O tratamento com laser também tem sido muito utilizado, mostrando boa resposta. Terceiro, se houver uma diminuição do desejo, pode-se utilizar medicações como hormônio testosterona ou outros, mas isso sempre deve ser avaliado pelo médico de forma individualizada. Quarto, atente aos medicamentos que podem prejudicar o seu desempenho sexual. Converse com o seu médico e pergunte se o seu remédio não pode ser substituído por outro que não interfira ou que ajude na função sexual. Deixe-o saber que atividade sexual é importante para você. Quinto, no caso de sintomas depressivos ou ansiosos, é importante passar por uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Sexto, caso não haja contraindicações, a prática de atividade física regular, tanto aeróbica quanto a musculação e o alongamento, são benéficos. Melhorar o condicionamento físico, aumentar a massa muscular para prevenir lesões e aumentar a flexibilidade ajudam na hora da atividade sexual. Sétimo, meditação pode melhorar a concentração e ajuda a manter o foco no momento da relação. Oitavo, muitas mulheres apresentam maiores dificuldades sexuales, quando o parceiro apresenta alguma alteração. Por exemplo, quando o homem tem ejaculação muito rápida e não há tempo suficiente para atingir o orgasmo, as relações sexuais se tornam mais insatisfatórias e, com isso, o desejo diminui. Por isso, ajude seu parceiro a procurar um urologista. Muitos homens hesitam em ir ao médico e a diária avaliação médica só prolongará o sofrimento. Para melhorar a vida sexual de um modo geral, o segredo é estar com a saúde em dia e estar disposto a se adaptar às mudanças causadas pelo envelhecimento. Vamos ver algumas dicas que podem ajudar nesse processo. Auto-estimulação. Essa é a melhor forma de se conhecer e ficar à vontade com o próprio corpo. Algumas pessoas podem apresentar alguma resistência por motivos culturais, mas esse é o momento de ser flexível e capaz de se adaptar. Desacelere. Perceba que a excitação sexual demora mais e requer mais estimulação manual. Portanto, tente controlar a ansiedade. Aproveite ao máximo as preliminares. Muitas vezes não é necessário acabar em penetração. Ao fazer isso, você vai tirar a pressão por performance. Comunique-se. Compartilhe com o seu parceiro o que faz você se sentir bem. Aproveite todos os órgãos dos sentidos. Explore a habilidade tátil, visual, auditiva e até mesmo olfativa da intimidade. Reserve um momento para preparar uma experiência especial. Mude iluminação, coloque algum tipo de música, use velas, óleos, perfumes ou incenso. Experimente um novo lugar. Se você estiver interessado em ser sexualmente ativo, com ou sem envolvimento na relação sexual, e as sugestões acima não forem suficientes para ajudar a atingir o nível de atividade que você deseja, peça ajuda. Seu médico pode ajudá-lo ou encaminhá-lo ao especialista mais adequado, que pode ser um ginecologista, um endocrinologista ou psiquiatra especialista em sexualidade. Não caia na armadilha eterna de pensar que o sexo é apenas coisa de jovem. A sexualidade em seus anos mais velhos tem a ver com quebra de estereótipos, comunicação aberta, escolhas individuais, e embarcar em um caminho de autodescoberta maravilhosa. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação e saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.